Que expulsão ridícula a do João Vítor, por parte da arbitragem. O João Vítor não fez absolutamente nada com o Diório. Muito pelo contrário, o Diório empurrou o João Vítor na placa, o João Vítor estava com a bola no meio das pernas, mas o Diório foi tentar tirar a bola de onde estava o João Vítor, o que não é função dele. O João Vítor segurou a bola, levantou, deu uma agarradinha na perna do Diório, que não é agressão, não é nada, está se protegendo, inclusive, porque o Diório estava tentando chutar ele com aquela perna. Então, era uma proteção, uma defesa do João Vítor. E a arbitragem simplesmente expulsou o João Vítor. E eu já falei sobre isso aqui em muitos momentos. A arbitragem no Brasil tem essa mania. Ela vê duas pessoas brigando, ainda que seja só uma se defendendo, e ela expulsa os dois, porque ela não tem coragem de olhar e ver que é uma pessoa só que está fazendo aquilo. Então, assim, é muito simples hoje no futebol, você pegar um reserva seu, inclusive era um reserva do Atlético, colocar em campo, botar ele para brigar com o craque do time adversário, você pode ter certeza. A arbitragem vai expulsar os dois. Não faz o menor sentido o João Vítor ser expulso, entendeu? Você apanha e ainda é expulso? Você é arremessado numa placa, o cara te dá uma ajoelhada e você é expulso? Sinceramente, isso aí. E aí você... Aí estava o comentarista de arbitragem da Amazon, o Salvo Espíndola, falando, não, é, os dois ali estavam brigando. Não tem dois brigando. Tem um brigando e um se defendendo, pô. É uma dificuldade de olhar e realmente entender as coisas, sabe? Não olhar o bruto e achar... Porque parece que aí só vem um borrão. Ah, tem duas pessoas brigando ali, expulsão. Pô, pera aí. Tem duas pessoas brigando? Tem certeza? Ou tem um cara no chão e outro cara em cima dele, tentando puxar a bola e chutando ele no chão? Isso não é briga. Isso não é briga de duas pessoas. Isso é uma pessoa batendo na outra. Sabe? São umas coisas assim que eu, sinceramente... E aí a pessoa que está de fora, ainda consegue olhar aquilo e falar, não, não, tem duas pessoas brigando, sim. Pô, tem um cara chutando o outro no chão. O cara do chão está errado? Eu, sinceramente, não consigo entender essas decisões, ainda mais com a Bahia. E você vê como é que a arbitragem é ruim. Porque os caras que estão há 30 anos apitando, ou já estiveram por 20, 30 anos apitando, hoje, sentados no sofá, numa cadeira, igual eu estou, olhando para a TV, vendo três, quatro vezes o lance, consegue achar aquilo lance de expulsão? Você imagina quando esse cara não via nada. Quando ele só tinha uma chance de ver e decidir. Pô, isso aí é vergonhoso. Sinceramente, são situações que... E aí o Vasco perde um titular importante para o próximo jogo, e o Atlético não perde nada. Perde um reserva que... não faz nenhuma diferença para o time, entendeu? Isso aí, para mim, é surreal. Ver uma coisa dessa é surreal. Tchau. 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 Tchau.